Oiê! Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo que eu, Felipe Lima, estou gravando com todo o carinho do mundo para o canal Luz da Serra. Hoje você vai descobrir fatos bizarros sobre como as pessoas enxergam você. Mas antes de a gente entrar no assunto, no conteúdo do dia, eu vou pedir que você clique aqui embaixo para você se inscrever gratuitamente na Maratona da Autoestima. Mas vai ser uma série incrível de vídeos que você vai ter quatro conteúdos da Patrícia Cândido especiais para você e você vai amar, te dou a minha palavra. Fechou? Clica lá, estou esperando. Se você não clicar, eu não vou continuar o vídeo. Pronto, está tudo bem. Clicou já, já fez sua inscrição, está tudo certo. Importante também, inscreva-se no canal, clica no sininho para você não perder conteúdos. Muitas vezes as pessoas falam assim, ô Felipe, você, que você não grava um vídeo desse jeito? Aí eu falo, está gravado, está aqui, que você não viu, que foi publicado, porque você não clicou no sininho. Está vendo? Desse jeito. Então clica no sininho, inscreva-se aqui e vamos direto ao nosso conteúdo sobre fatos bizarros, sobre como as pessoas enxergam você. Antes de falar das pessoas, deixa eu falar de um pouquinho sobre como que eu enxergava as pessoas. Eu julgava as pessoas de uma forma desenfreada. E todo mundo vai te julgar. É natural que as pessoas façam isso. E por que as pessoas julgam tanto a gente? Outro dia eu vi uma pessoa, uma celebridade aí na internet, uma pessoa famosa, falando, falando, não me julguem. Vocês não sabem pelo que eu passei. Eu falei, ô moço, não peça não, porque julgar outra pessoa é da natureza humana. Como é que penduraram o Cristo na cruz? Como é que fizeram até hoje? Eu fico indignado com um negócio desse. Mas sério mesmo. As pessoas julgam muito as outras pessoas. E esse é um mecanismo de defesa. Toda vez que eu encontro com o Bruno, com a Pathy, eu falo assim pra eles, vocês me perdoam? Porque eu julguei muito. Eu olhava pro canal Luz da Serra, eu olhava pros vídeos, os conteúdos, e eu não conseguia entender aquilo. Às vezes eu pegava uma mensagem assim, do meio pro final, e eu falava assim, será que esse negócio é de verdade? Será que tem gente que acredita nisso? Sério. E o julgamento foi uma forma de proteção. E toda vez que eu entro no canal Luz da Serra, toda vez que eu chego lá e acesso lá no YouTube, lá no YouTube, barra no canal Luz da Serra, e tal, eu vejo a minha foto e falo assim, caramba, como esse mundo dá voltas, e às vezes você julga as outras pessoas de uma forma completamente infundada. É um preconceito bobo que às vezes a gente tem na vida, e que as pessoas têm sobre você. Então, como é que eu vivia? Eu olhava pra uma pessoa que era próspera, que era rica, e eu dizia assim, ou é desonesto, ou teve sorte, ou tem alguma vantagem que eu não tive. Se eu vi uma pessoa que tinha um corpo definido, bonito, malhado, sarado, bombadão, aí eu falava assim, essa pessoa não tem nada na cabeça, passa o dia inteiro na academia, e não faz nada na vida. Se eu visse uma pessoa que era muito inteligente, sabe aquelas pessoas que vão pra MIT, Massachusetts, Instituto, que vão pra NASA, que vão pras melhores faculdades do mundo? Eu falava assim, teve sorte de ter nascido com QI elevado. Eu julgava todo mundo, e no fim das contas eu tava me julgando. E é muito bacana que você perceba o seguinte, que as pessoas vão te julgar, especialmente por aquilo que não ficar claro entre vocês. Então, parava pra pensar um minuto. Se, quando você se conecta com as pessoas, como que você se mostra pra elas? Porque muitas vezes, você não é você quando você conhece alguém. Porque você não é você quando você tá com medo. A maior parte das pessoas que você julga, que são, por exemplo, arrogantes. Ah, essa pessoa é arrogante. Essa pessoa não fala comigo, passa por mim e nem me cumprimenta. A maior parte, sabe o que que é? É uma pessoa tímida, que tem vergonha de falar com você. E aí, você não fala com ela, ela não fala com você, e um julga o outro. Já pensou? Eu tenho vários amigos... É muito engraçado isso. Eu tenho vários amigos que falavam assim pra mim. Poxa, Felipe, eu pensei que você era um cara chato. E aí, eu falo pra pessoa assim. Eu também pensei que você era uma pessoa chata. E hoje, eu tenho certeza que você é chato. Mas eu te amo chato do jeito que você é. Você é meu amigo, você é minha amiga, mesmo sendo chato. Mesmo sendo chata. Então, você precisa parar pra observar as pessoas e prestar atenção em como você se relaciona com as outras pessoas. Porque as pessoas vão te julgar irrestritamente. E o segredo disso é você não julgar o julgamento. Porque quando você julga as pessoas, você dá poder a elas. Deixa eu te explicar isso com calma. Eu sei que isso é difícil de aceitar. Por exemplo, se alguém te ofende, né? Não é nem te ofende. Se alguém fala coisas feias pra você, palavrões, tenta te diminuir, critica você de forma cruel, injusta e maldosa, você só vai se sentir ofendido se você julgar. Sério. Se você treina a sua mente com o perdão, é o perdão proativo. Se você treina a sua mente pra ver a vida com amor, pra ver aquela pessoa com amor, a pessoa que te julga, quando você já perdoa ela proativamente, preventivamente, e o perdão não é que você vai permitir que as pessoas façam tudo com você. Não, não, não. Não é isso. É você falar assim, olha, se você me julga, esse julgamento é seu. Se você me critica, a crítica é sua, não é minha. E a sua crítica não me ameaça, não me define, não me intimida. E é por isso que eu consigo ouvi-la. Olha que legal. Quando a crítica te ameaça, te intimida, te define, te diminui, te afeta, você não consegue ouvir. A pessoa te critica e você fala assim, E você, que aí você vai buscar um defeito na outra pessoa, você fica com raiva, você fica cego por o que a pessoa falou. E você não para pra pensar um minuto sobre o que você fez de errado, se é que você fez alguma coisa de errada. Então, quando você treina a sua mente pra você ver a vida com amor, a forma como as pessoas enxergam você, ela fica mais nítida, porque você consegue ser você. Você consegue chegar pras pessoas e dizer assim, Ei, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Eu fiz alguma coisa de errado? Se eu fiz, por favor me perdoe. Porque muita gente por orgulho não pega desculpas. Acha que pedir desculpas é se rebaixar. Se você fez alguma coisa de errado comigo, eu te perdoo. Tá tudo bem. Vamos entender o que aconteceu? E a gente vai continuar nossa amizade ou não. Mas eu não mereço guardar rancor do que você fez. E nem você merece ficar com raiva de mim. Porque eu não fiz por mal, se eu fiz alguma coisa de errado. Por favor me perdoe. E é quando você se sente perdoado, sabe? Então, quando você treina a sua mente com o mecanismo da imunidade emocional, com a fé, a paciência, a paz de espírito, a autovalorização e a gentileza, onde a fé é um senso de conexão com o universo, com a sua espiritualidade. Quando eu olho para as pessoas conectado com a minha fé, eu tento ver aquela pessoa aos olhos de Deus. Eu sei que é pretencioso, mas a gente tenta. E tudo na vida é treino. E a gente vai treinando para ver as pessoas com amor. Porque muitas pessoas não merecem a sua gentileza, mas elas precisam dela. Muitas pessoas não merecem o seu amor, mas elas precisam do seu amor. E aí, quando eu treino a minha mente para ver a vida com amor, o vizinho passou aqui agora. Quando eu treino a minha mente para ver as outras pessoas com amor, eu treino também pelo pilar da fé e da paciência. A paciência é o segundo recurso da imunidade emocional. Ela me permite ter tolerância com as outras pessoas. Para manter a paz de espírito, que é o terceiro recurso. A paz de espírito é a capacidade de deixar fora o que vem de fora. Porque às vezes as pessoas vão te ver de uma forma assim, do jeito delas. As pessoas não veem você do jeito que você é. As pessoas veem você do jeito que elas são. Eu vou te contar uma coisa. Às vezes nas minhas palestras, eu espero que um dia você possa assistir a uma palestra também, porque eu amo palestra, amo, amo, amo. E eu faço uma coisa muito esquisita. Sério, é uma coisa que eu não consigo entender como que eu faço aquilo. Eu sei o método, existe um método para fazer aquilo ali. E eu boto uma cadeira, uma pessoa deitada em três cadeiras. E a pessoa fica com os pés em uma cadeira. Os ombros na cadeira da outra ponta. E o bumbum na cadeira do meio. E aí ela fica... A gente faz algo que eu não vou te revelar, que é algo secreto. E que a pessoa fica dura, feito uma barra de aço puro. Aço puro, firme, duro. E ela pega toda a força de vontade de aço puro. E ela fica rígida. Geralmente eu convido uma mulher alta, porque as cadeiras ficam bem afastadas. E eu tiro a cadeira do meio. E essa moça fica como uma ponte. E eu peso 84 quilos, mais ou menos. Depois da pandemia a gente vai pesar uns 99. E eu subo nessa mulher. Eu subo com os dois pés e levanto as mãos. E quando eu subo e eu ergo as mãos, as pessoas olham. E vem uma moça deitada em duas cadeiras só. A terceira não está. A do bumbum não está lá. Ela está só com a cadeira no pé e só com a cadeira nos ombros. E a do meio está vazia. Não tem nada. E ela fica como se fosse uma ponte. E eu subo no abdômen da moça. E quando eu ergo as mãos, as pessoas arregalam os olhos. E elas falam. Meu Deus! Como é que você conseguiu fazer isso? E quando eu termino um evento, é engraçado como as pessoas me enxergam de uma forma diferente. Cada pessoa vai vendo de um jeito diferente. Algumas pessoas falam assim. Uau! Como você fez aquilo? Outras pessoas falam. O poder da mente é ilimitado, é infinito. E tem gente que me pergunta. Precisava ter pisado na mulher? Eu falo. Moça, eu não pisei nela pra ofender não. Eu só quis mostrar pra ela que ela é muito mais capaz do que ela imagina. Que ela tem uma força muito além da sua compreensão. E aí eu explico, peço desculpas, peço perdão. Então, você precisa entender que cada pessoa vai te ver de uma forma diferente. Cada pessoa vai te ver do jeito dela. E quando você olha pra isso com fé, com paciência, com paz de espírito, com o princípio da autovalorização, porque enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter. E ainda com o princípio da gentileza, que é o perdão, que a gente acabou de conversar aqui nesse vídeo também, você vai conseguir se conectar com a forma como as pessoas te veem. E acredite, quando você conseguir entender a forma como as pessoas te veem, você vai viver uma vida muito melhor e mais feliz. Porque é muito mais legal quando a gente se aproxima das pessoas. E aí as pessoas vão ter a chance de ver realmente quem a gente é. Quando eu cresci na minha vida e eu fiquei velho, né, eu tô com 41 anos, mentira que eu não tô velho. Muita gente se sente atrasada e velho na vida, né? Hoje em dia merece um vídeo sobre isso. Eu comecei a fazer amizade com várias pessoas que eu julgava que eram arrogantes. E hoje são meus grandes amigos. Então pare de julgar as pessoas, tá? Aprenda a olhar elas com amor. Aprenda a tentar entender como as outras pessoas vão te ver, porque elas sempre vão te ver de uma forma, vão te julgar de uma forma gerando uma autoproteção. Elas vão julgar que você é isso ou aquilo, especialmente se você não se aproximar delas. E ao meu entender, cada pessoa é um pedacinho de Deus. E quando eu não amo alguém, eu tô violando um mandamento que pra mim é muito importante, aquele amar-vos uns aos outros. Quando você treina a sua mente pra ver a sua vida com amor, você consegue fazer amigos com todas as pessoas que você puder imaginar. Combinado? Se você ainda não se inscreveu na Maratona da Autoestima, clica aqui pra garantir a sua vaga, fazer a sua inscrição, que vai ser incrível com a Patrícia Cândido. Um beijo estalado no seu coração. Deixe seu joinha, seu like. Isso vai fazer com que mais pessoas sejam impactadas por esse conteúdo. Deixe seus comentários também. Isso vai nos ajudar a produzir nossos próximos vídeos pra você. e também compartilhe com as pessoas que você sente que precisa desse conteúdo. Tá bom? Nossa próxima continua lá no meu perfil do Instagram. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho